Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que são as frequências gênicas nas populações. Primeiro, vamos falar sobre populações. Bom, provavelmente, você já deve ter ouvido falar sobre população, que é um conceito muito comum na geografia. Por exemplo, população de uma cidade, população do país. Mas na biologia, existe um conceito muito importante, mais específico e utilizado na genética, que é a população mendeliana. População mendeliana significa conjunto de indivíduos, indivíduos de uma mesma espécie, que se reproduzem de maneira sexuada e compartilham um patrimônio gênico em comum. Mas o que mais nós podemos falar sobre isso? Bom, na população mendeliana, os indivíduos são diferentes em uma série de características. Por exemplo, coloração diferente. Então, vou representar aqui alguns gatinhos de outra cor. Ou, então, diferenças no tamanho. Então, pessoal, repare. Aqui existe variabilidade. Cada indivíduo apresenta seu conjunto gênico, ou seja, seu conjunto de genes particulares. Porém, existem diferenças em relação ao conjunto gênico dos outros indivíduos dessa população. Com exceção de gêmeos univitelinos, que possuem a mesma carga genética, os indivíduos dessa população apresentam um conjunto de genes diferentes entre si. Bom, mas agora que nós já falamos de população mendeliana, eu quero mostrar para vocês como calcular a frequência de alelos de uma população. Vocês sabem como fazer isso? Bom, para entender isso, vamos imaginar que essa população aqui apresenta 10 mil indivíduos, ou seja, 10 mil gatinhos. E nós vamos analisar a frequência de dois alelos, o alelo azão e o alelo azinho. E se vocês ainda têm dúvidas em alelos, voltem nas nossas aulas de genética. E para a gente entender melhor como que isso funciona, vou desenhar aqui um quadrinho. Bom, então, aqui está o nosso quadrinho. E eu falei que nós vamos analisar os alelos azão e azinho. Então, quais são as possibilidades de genótipo desses indivíduos? Existem indivíduos que são azão-azão, ou seja, homozigotos dominantes. Existem indivíduos que são azão-azinho, que são os heterozigotos. E os indivíduos azinho-azinho, que são homozigotos recessivos. Agora, nós vamos imaginar que desses 10 mil indivíduos que eu falei aqui, 3.600 são azão-azão, 4.800 são azão-azinho, e 1.600 são azinho-azinho. Eu coloquei esses números aqui, pessoal, só para exemplificar essa ideia para vocês. Mas, então, vamos pensar aqui. Este número aqui é o número de indivíduos que são azão-azão. Quem é azão-azão apresenta um par de alelos, ou seja, eles têm um alelo-azão e um alelo-azão. Então, se a gente olhar para cada alelo, nós temos que esses indivíduos apresentam 3.600 alelos-azão e 3.600 alelos-azão. E no caso do azão-azinho, como que fica? Neste caso, nós temos 4.800 alelos-azão e 4.800 alelos-azinhos. E neste último caso aqui, nós temos 1.600 alelos-azinho e 1.600 alelos-azinho, porque os indivíduos que são azinho-azinho apresentam dois alelos-azinho. Então, pessoal, muita atenção. Uma coisa é o número de indivíduos, a outra coisa é o número de alelos, porque cada indivíduo, neste caso aqui, apresenta um par de alelos, ou seja, dois alelos. Agora, vamos considerar o total de alelos azão que tem nessa população. Como que nós vamos fazer isso? Todos os alelos azão estão representados aqui. Então, o total é só somar. 3.600 mais 3.600 mais 4.800. Somando isso, nós temos 12.000. E quantos alelos-azinho existem? Bom, aqui também é só somar. Fazendo essa conta aqui, nós temos 8.000 alelos-azinho. Agora, eu pergunto para vocês, qual é o total de alelos nessa população? Para saber o total de alelos, é só somar a quantidade de alelos-azão mais a quantidade de alelos-azinho. Então, no total aqui, nós temos 20.000 alelos. Bom, mas aqui nós temos o número de alelos. E a frequência desses alelos? Como que nós vamos calcular? Para calcular a frequência de alelos, nós vamos fazer aqui uma continha. Vamos começar com a frequência do alelo-azão. Para calcular essa frequência, nós dividimos o número total de alelos-azão sobre o número total de alelos dessa população. Mas como que isso fica? Olhando para a tabela, nós temos que 12.000 alelos são-azão. E o número total de alelos é 20.000. E isso daqui vai ser igual a 0,6, ou 60%. A frequência, pessoal, também pode ser expressa em porcentagem. E no caso da frequência do alelo-azinho, como que vai ser? A mesma coisa. Agora vai ser o número total de alelos-azinho sobre o número total de alelos dessa população. Então, olhando para a tabela, qual é a quantidade de alelos-azinho? Aqui nós temos 8.000 alelos-azinho. E o número total de alelos não vai mudar. É 20.000. nós temos 0,4, ou 40%. E aí, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Vocês não precisam fazer essas contas duas vezes. Por quê? A frequência de alelos-azão mais a frequência de alelos-azinho é igual a 1, ou 100%. Então, se você já tem a frequência do alelo-azão, é só substituir aqui que você vai encontrar a frequência do alelo-azinho. Então, fechamos por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre o princípio de Hardenberg. Te espero lá. Até mais!